Das naturezas intensivas e de experimentar a intensidade, e a prisão como criminalização, enfim, tem várias formas de criminalizar a intensidade, tem várias formas de patologizar a intensidade, porque, enfim, exatamente, então, aqui também não é à toa que o despatologiza também está aqui, porque também você tem várias formas de patologização da intensidade. Agora, é uma coisa que eu experimento um medo da intensidade, eu experimento um medo da intensidade, da mesma maneira que tem a vontade de potência, tem o medo da potência, ao mesmo tempo, e eu fico me perguntando, esse medo é construído socialmente? É, culturalmente. O medo é o negócio. É isso, mas ele é muito poderoso, como é que ele é? Eu vou abrir para perguntas. Boa tarde, Luiz. Bom, eu apreciei bastante a mesa de vocês agora, e a fala do Fugante entrou em convergência com a fala do Passetti hoje pela manhã, e me parece que houve uma ressonância interessante. A fala do Passetti, eu peguei carona na fala dele, veio um pouco a reboque das teses do Michel Foucault, e nós trabalhávamos pela manhã, se ainda não estava aqui, a noção de resistência. E na fala que eu desenvolvi aqui, eu estava exatamente criticando o biopoder e colocando que resistir não é sinônimo de reagir. E agora, de uma maneira muito interessante, você introduzir o intervalo de indeterminação para poder pensar na não-reação e na afirmação desse intervalo de indeterminação. Utilizando o Bergson, a afirmação desse intervalo de indeterminação é exatamente o que é a apropriação do tempo. Porque quando a gente tende a reagir segundo a lógica dos dispositivos do biopoder, a gente acaba caindo em um certo automatismo e reduzindo esse intervalo de indeterminação. Você tocou nesse assunto. E o outro assunto que você tocou e que foi genial você ter tocado, porque esse passou por alto. Nós falávamos de manhã, mas não desenvolvemos. Exatamente a questão da resistência como uma posição de desejo. Você trouxe isso na sua fala. É porque o poder é uma posição de desejo, é uma posição de desejo paranoico-fascista, é uma posição de desejo territorial, e sendo uma posição de desejo territorial, muita gente acaba, pelo medo, é isso aí, desejando isso. E você abriu de uma maneira muito interessante, ela começou essa conversa, abriu de uma maneira muito interessante a possibilidade de a gente pensar em uma outra posição de desejo, esquizo-revolucionária, tal como ela é trabalhada no meu platôs, e você fez um aponte muito interessante, falando da resistência do Foucault, falando da vontade de potência de Nietzsche, e poderia ter incluído também o grau de potência de Spinoza. Potência em ato, perfeito. O grau de potência, ou seja, ele fez um alinhamento belo na tua fala, buscando exatamente os pensadores da potência, os críticos do bem e do mal, não é isso? Você lembrou na tua fala, e colocando de uma maneira muito interessante que talvez esse discurso heteronormativo nosso seja um falso problema. E isso é para a gente pensar. Às vezes a gente perde um tempo enorme discutindo falsos problemas, falsos problemas tem de dois tipos, ou é problemas inexistentes, ou problemas mal formulados. É isso. Os dois são falso... Isso, isso aí. E que às vezes a gente tem muita preocupação, está certo? Com o problema da punição, não é isso? Sem entender que posição de desejo, que vontade de punir é essa. Colocar isso em evidência, porque muitas vezes nós estamos também reproduzindo, de uma maneira moralista, um discurso segregativo em prol de uma pseudo-liberdade, que talvez não exista. As duas falas, de alguma forma, contemplaram isso, você também apresentou isso no seu trabalho, e eu não estou fazendo a pergunta, eu estou tentando amplificar a discussão, passando para vocês exatamente, para os dois, essa questão que vocês conseguiram suscitar aqui na plateia. Está bom? É isso. Boa tarde. Meu nome é Viviana. E eu queria fazer uma pergunta para a Aline. Na verdade, é muito mais um pedido para explorar. Falasse um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu vou me ater à pergunta da Viviana, porque eu acredito que as outras colocações vão ficar mais interessantes com o Luiz falando do que comigo. Alguns colegas, quando eu fiz essas considerações, foram mais ou menos nesse sentido, dizendo assim, você está falando de investimento ou gasto social, depende de como as pessoas colocam, mas eles não foram reais. Existem estudos mostrando que as pessoas efetivamente não saíram de sua zona de pobreza ou de miserabilidade. Portanto, ainda estaria valendo a proposição do Vacan, tal como ela está lá, nas prisões da miséria. Eu não vou eliminar essa hipótese do debate, porque eu acho que a gente tem que... A gente está no momento em que a gente precisa das hipóteses. Mas eu tenho uma tendência a problematizar essa hipótese, porque é o seguinte, os gastos sociais de um governo, eu posso pensar pelo que o governo apresenta. Porque se também não foi isso, por que estava todo mundo correndo para defender esse governo? Porque, sim, entende? Das duas, uma. Ou o governo fez gastos sociais, esses gastos foram reais, e o encarceramento também aumentou, e aí eu volto à problematização do Vacan, ou o governo não fez esses investimentos, aumentou a população carcerária, e vocês estavam defendendo o quê? Então, tem que escolher. Existem dados que vão diferenciar, inclusive, dois primeiros mandatos do Lula e o mandato da Dilma. Tem gente que vai afirmar que, em um determinado momento, tem, sim, aumento. Você vai ter um aumento do consumo, e aí também já é superproblemático pensar como é que se dá essa inserção pelo consumo. Tem gente que vai fazer essas diferenciações nesse campo, da qualidade dos gastos, digamos assim. Eu prefiro, nesse momento, estou preferindo pensar no que me apresenta. Então, emergiu uma nova classe? Estão me dizendo que emergiu? E ela foi encarcerada prioritariamente. É essa a relação. Preciso eu trabalhar com... Eu não estou trabalhando com dados exclusos também do Ministério da Justiça. Se eu estou trabalhando com os dados que o governo me dá de gastos sociais, eu estou trabalhando com os dados que o Ministério da Justiça está me dando de encarceramento. Entende? Porque, no limite, também, esses dados estatísticos, toda estatística, a gente pode colocar sob suspeita. Isso não tem a menor dúvida. Porque a pergunta que é feita, a gente mal tem acesso a qual é a pergunta que gerou aquele dado. Então, é isso. Acho que a gente pode deixar a hipótese aberta, mas a gente tem que pensar, tem que fazer escolhas na hora de trabalhar com essas hipóteses. Não me parece, se você vai visitar alguns outros lugares, que a tese do vacância se aplique a qualquer momento histórico e a qualquer local. Que é o que a gente tenta fazer aqui. Não é verdade que nós vamos ter só uma curva ascendente de encarceramento a partir dos anos 90 com o neoliberalismo. Não é verdade. No 13º Emenda, que foi um documentário citado aqui, a ascensão da curva de encarceramento já era anterior. E mesmo com os dados... Estou trabalhando só com o que foi colocado aqui. Essa política de drogas que está sendo comentada é de quando? Então, ela não é dos anos 90. E ela faz parte dessa curva de encarceramento. Neste mesmo momento em que a gente está debatendo Bolsa Família, Fome Zero, Classe, CD, sei lá, ascensão, não sei das quantas. É isso que eu estou tentando pensar um pouco. Porque, claro que o Vacan é precioso, mas o Vacan está pensando em um outro lugar. E ele, inclusive, é um sociólogo que se dá o trabalho do trabalho de campo. É maravilhoso o livro dele, Notas Etnográficas sobre o Aprendiz de Boxe, O Corpo e a Alma. A gente só não faz o que ele faz. A gente quer repetir o que ele está falando. E a nossa curva de encarceramento se dá. E é preciso ser dito isso. No marco de um governo, ou de governos, que se afirmam pelo neodesenvolvimentismo. Eles não se afirmam, embora você tenha momentos de encontros com o neoliberalismo, ele não se afirma assim. Ele se afirma desenvolvimentista. Ele se afirma de direitos sociais. E eu tenho que considerar isso. Eu ouvi aqui uma expressão que eu não compartilho muito. Que é de dizer assim, do governo que... Ou do pensamento que se diz de esquerda, que se diz não que é, que a esquerda também prende, também impune, também reivindica a criminalização, que é. Eu só posso trabalhar com a esquerda pelo que ela faz. Porque, senão, a esquerda não quer nada. Ela é sempre aquela que se diz de esquerda, porque existe um reduto de verdade da esquerda onde ela seria não-positivista, onde ela seria libertária necessariamente. Não é assim que funciona. É isso. Eu achei ótima essa questão. Antes de responder ao Terívis e a você, eu acho que essa questão dos governos populares... A Cecília Coimbra está aqui para não me deixar falar bobagem nesse sentido. Deixou de se torturar no Brasil depois da ditadura militar. E quanto mais a sociedade se desenvolve economicamente, não importa de modo liberal ou social-democrata, como foi o caso dos governos de despopulares, foi um desenvolvimento social-democrata, quanto mais se desenvolve o capital, esse Estado não contradiz o capitalismo. O Lula sempre se diz capitalista. Eles são capitalistas. A Dilma, apesar de ter passado comunista, ela é desenvolvimentista. E, nesse sentido, desenvolve o capital. Porque desenvolver o capital não é necessariamente ser capitalista. Mas, enfim, não era essa oposição. E, no entanto, nunca se puniu tanto. Não há contradição entre distribuição de renda, inclusão e aumento da punição. Porque a produtividade depende disso, gente. É o que eu estava falando antes. A polícia é anterior ao judiciário. Não é que é anterior. Andam juntos. Mas ela é mais importante do que o judiciário. É por isso que disseram assim antes. Ah, essa lei aqui é velha. 2006, por exemplo. A lei diz assim. A polícia, o delegado, pode dizer se é porte de maconha, de usuário ou se é traficante. Mas isso é super ultramoderno. É que nem dizer que existe trabalho escravo. O trabalho escravo é ultramoderno. É capitalismo de ponta na periferia do planeta. Então, a gente é muito iludido, achando que tem arcaísmos. Que o homem não se desenvolveu o suficiente. Não. São as forças do capital que fazem com que o homem faça isso ou faça aquilo. De alguma maneira. E a cumplicidade neles, é óbvio. Porque há uma coincidência do desejo do empreendedor e do capitalista com o próprio direito abstrato do capital. Então, a questão policial, a prisão é apenas um efeito, é uma ponta. O judiciário é outra ponta. Mas a polícia, a sociedade de controle, é fundamental para controlar as virtualidades e as intensidades. Sem o que? Não há produtividade. Tanto é que tem drogas que são proibidas. Então, eu acho que esse é o ponto. Não há contradição em dizer que aumentou a inclusão social e que aumentou o encarceramento. Ao contrário, vocês mesmos disseram aqui, Estados Unidos, Rússia e China. E tinha mais um à frente? Não. Eram esses três. E que o Brasil chega a passar na frente da Rússia quando tem o cárcere domiciliar. Então, faz parte do... Não há capitalismo sem policiamento. E mais do que isso, sem o policial dentro de nós. Somos todos delatores, desse ponto de vista. Somos delatores. A esquerda adora delatar. Adora delatar. Esquerda também. Esquerda, aqui estou falando uma bobagem, uma generalizada. Mas é que muitas práticas de esquerda, as várias esquerdas, enfim, tem vários níveis, que são completamente coniventes, assim como existe a teologia da libertação, em nome de Cristo. Tudo bem também. Eu não estou aqui dizendo que não pode. Eu só estou dizendo que são níveis de posição, aquilo que disse o outro. Lembrou bem, marcar que tudo é posição de desejo. Nós desejamos isso. Nós sustentamos esse estado de coisa. A polícia só está aí porque tem ameaça do delinquente, o medo que você falou. Nós somos introjetados no medo desde o início. O medo é uma força da vida. É uma força reativa. Mas é uma força. Enquanto força não é nem bom nem mal. Ele é um aliado. O medo é um aliado. Desde que eu transforme ele em prudência. E a prudência a serviço da ousadia, e não da covardia como o medo. O medo me põe a serviço da covardia. A prudência me põe a serviço da ousadia. Da criação. Em contato direto com as intensidades. Mas eu tenho que ter a arte das doses. É muito importante saber usar isso. Isso vai na direção do que você me disse. Que eu afirmei que não tem luta de classe. Eu não disse isso. Eu disse que a luta de classe é um problema secundário em relação à posição de desejo. Por exemplo, o modo de produção, seja capitalista, socialista, o que você quiser, e as relações de produção são efeitos da posição de desejo. O próprio Deleuze vai dizer assim, que o Estado é um dispositivo de captura. Mas a captura não nasce do nada. É quando o desejo não está mais em relação. Quando não interessa mais a relação. A abertura da vida. Quando a abertura da vida deixa de interessar, o Estado emerge em nós. Ele ressoa em nós. Então, o despotismo oriental. Não quer que tenha um déspota lá e os súditos. Todos os súditos são cúmplices do déspota, e o déspota também é o súdito daquele modo de Estado. Não existe o déspota que manda em todo mundo. O déspota também é vítima desse ponto de vista. E o súdito também é carrasco. Há um desejo coletivo que mantém aquela formação social. Isso é muito importante. Se a gente não reconhece essa queda, não vai dar a volta por cima. É fundamental isso. E aí a gente começa a fazer o trabalho de casa. Como é que são as minhas micro-relações, o meu dia a dia? Como é que eu me alimento? Como é que eu defeco? Como é que, sei lá, eu faço sexo? Como é que isso, como é que aquilo? Como é que em casa existe empregado? Eu lavo minha roupa? Não, e isso, aquilo. Como é que eu uso o transporte? Como é que eu uso a saúde, a educação? Sabe? São os micro-poderes que a gente exerce. O nosso modo micro-político é desistir. Existe uma micro-política do desejo, que se a gente não chegar nesse ponto, não adianta a gente erguer grandes bandeiras. Então, a luta de classes, ela é apenas um meio. É que nem a magia. Você diz assim, aqui estão as grandes oposições, mas a luta de classes é efeito. Vai ver se existe luta de classe entre um empreendedor e outro empreendedor. Existe rivalidade, mas não é luta de classe. Então, até o mais pobre, que se sente empreendedor, defende o Fernandinho Holiday, lá de São Paulo. Defende o Dória. Quem elegeu o Dória? Não foram os pobres? Não foi a classe submetida pela classe dominante? Onde é que está a oposição aqui? Foucault já disse, desde o início do século XX, que a oposição capital-trabalho já está desfeita. Porque o capital, o trabalho, ele é capital de empreendimento. Eu tenho energia disponível, desde que eu seja capaz de criar um modo de efetuação de empreendedor. O problema do trabalhador é o trabalhador nu, sem nenhuma forma de existência e sem modo de acontecimento. É isso que é desqualificação. O medo nosso é esse. Não fique no acontecimento, não crie maneira própria de existir, porque você vai se dar mal. Adote a forma ou de trabalhador, ou de estudante, ou de professor, ou disso, daquilo. Adote uma forma social. Adote um rosto. Adote um efetuador do seu desejo, senão você enlouquece. Ou senão você vai ser criminoso, senão você vai ser perverso. Você tem que adotar as formas, uma forma de verdade, um significante dominante. Esse é o problema. Então, todos somos empreendedores desse ponto de vista. O que acabou com os sindicatos, aqueles mais autênticos? A participação nos lucros. É simples. Todo mundo se sente incluído. Vai querer fazer junto. Alguém aqui já investiu em ações? Investir em ação é investir no capitalismo. Então, eu quero que aquela empresa vá bem. Eu torço para que aquela empresa vá bem. Recolher energia da realidade. Então, essas coisas. Então, eu acho que não existe contradição entre o desenvolvimento econômico, a distribuição de renda, e o aumento de encarceramento. É uma produção, é um negócio. O encarceramento é um negócio. A polícia não tem a produção do trabalhador se não tem a polícia. E no século XIX, Foucault, lembra bem, no século XVIII ainda não era bem assim. O povo, os camponeses, ainda eram aliados a certos bandidos. E até a classe burguesa ainda era. No século XIX, não. A classe burguesa se alia junto com os trabalhadores contra os delinquentes, porque ameaçam a ambos. Então, eles criaram uma cumplicidade. Essa é a bosta da classe média. A classe média é isso. Mas a classe média é efeito. Efeito, não é a classe média. Não existe a classe média. Existe o medíocre em nós. O que se acovarda em nós. Esse aqui é o erro. É verdade? É verdade. Porque faz a vida covarde funcionar. Por isso que é verdade. Mas é um erro do ponto de vista da força, da covardia. Não é um erro do ponto de vista da lógica. Da lógica tem lógica. Não tem absurdo nenhum. Tem lógica aí. Bom, muito obrigada. Foi demais essa mesa. Bom, todo o evento, eu acho que foi muito legal. Muito bom. Um belo fecho. Só antes de a gente se despedir, a Cida vai ler uma moção de apoio ao professor Edson Passetti. Cida, por favor. Campinas, 17 de abril de 2017. É uma moção de apoio ao professor doutor Edson Passetti. Os participantes do fórum Prisão para quê? Para quem? Realizado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, no dia 17 de abril de 2017, manifestam apoio ao colega e amigo professor doutor Edson Passetti, professor no Departamento de Ciência Política, e no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC São Paulo, diante do processo administrativo que se caracteriza como perseguição política movido contra ele e atualmente em curso junto à reitoria da referida universidade. afirmamos que seu percurso de seriedade e excelência acadêmicas, há mais de 40 anos dedicados à docência, pesquisa e invenção de liberdades, não podem ser tratados de forma repressiva, sendo esta uma desonra à própria PUC São Paulo, universidade reconhecida como espaço no qual práticas democráticas foram desenvolvidas para enfrentar momentos sombrios e autoritários da história recente do país. Esse processo deve ser suspenso ou a PUC São Paulo estará corroborando as atuais práticas conservadoras de denúncia, perseguição e punitivismo. Exortamos, assim, que a reitoria da PUC São Paulo seja coerente com sua história, a fim de evitar a reprodução no âmbito universitário, da judicialização da vida e dos conflitos que já tomou tantos aspectos da sociedade brasileira. Saudações libertárias, assinada pela coordenadora do Penses. e é para ser encaminhada para a reitoria, não é para a reitora, é para a reitoria, para o Conselho Universitário, para a PUC, que é a Associação de Professores, para o Núcleo no Sol, para o Edson, e se tiver sugestão de mais onde encaminhar, é só dizer. Espero que... Bom, aprovado por aclamação, não é? Aprovado. Bom, acho que é isso. Júlio, você quer falar alguma coisa? Então, a gente se despede aqui, agradecendo muito. Quer falar alguma coisa, Cida? Não, acho que foram três anos intensos e fechados com muita intensidade e intensivamente. Acho que foi... E potência, e muita potência, e dizer que o nosso trabalho vai continuar. Em algum lugar vai continuar. Certo? Então, agradecer a presença de todos, a participação. Mais uma vez, agradecer ao professor Tadeu, o reitor da Unicamp, que aceitou a proposta, a ideia do professor Júlio, e criou o Penses, dando todas as condições de trabalho. e a equipe do Penses, fantástica, maravilhosa, as meninas e o Guilherme, as meninas e o Guilherme. Adriana, o Júlio. E acho que foi um... Está sendo um lindo aprendizado, e daqui para frente a gente vai fazer muito mais. Muito mais. Muito obrigada, gente. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto